Não espere partir pra saber que tinha, nem espere morrer pra saber que amava. A porta aberta esperando alguém que eu sei que não vai voltar. São tantas histórias e o meu pensamento vai sempre estar em você. Nas vezes que eu te magoei, me perdoe, não foi pra te machucar. Agora eu entendo o valor desse amor, não tem como ficar sem você. Retratos só me fazem relembrar. Procuro alguma forma de te achar. E quando o sono bater, no sonho eu vou te encontrar. Um adeus que eu não pude dizer. Eu não vou querer acordar. Só assim pra eu te sentir. Sem te julgar. E quando o sono bater, no sonho eu vou te encontrar. Um adeus que eu não pude dizer. Eu não vou querer acordar. Só assim pra eu te sentir. Sem te tocar. Retratos só me fazem relembrar. Procuro alguma forma de te achar. E quando o sono bater, no sonho eu vou te encontrar. Com o adeus que eu não pude dizer. Com o adeus que eu não pude dizer. Eu não vou querer acordar. Só assim pra eu te sentir. Sem te tocar. E quando o sono bater, no sonho eu vou te encontrar. Só assim pra eu te sentir. Um adeus que eu não pude dizer. Eu não vou querer acordar. Só assim pra eu te sentir. Só assim se eu te sentir. crochete. Islands j empez. Amor��도 pense que vão te encontrar. Só assim pra eu te sentir. Sem te tocar 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 Se te tocar Obrigado.